Música Então, bora começar aqui as nossas notícias Tem muita coisa que aconteceu essa semana, né? E ainda está acontecendo Tivemos aí o Games Award essa semana E tivemos o Playstation Experience Que foi ontem E hoje também estará acontecendo O evento, né? Com isso, né? Vamos falar aqui um pouco sobre o jogo Big Fast Que foi um jogo anunciado na Gamescom de 2013 Faz mais de dois anos atrás E o jogo era pra ser pro Playstation 4 e Playstation Vita Mas essa semana os desenvolvedores aí anunciaram, né? Que o jogo será exclusivo pro Playstation Vita Então ficou massa O joguinho tá bem interessante Aparentemente você é tipo um gerente Tem que gerenciar aí um festival de música e tal E, cara, dá uma olhada no vídeo aí Vê o que você acha, né? Devido a direitos autorais, né? Eu não posso mostrar vídeos do jogo Onimusha que foi feito pela Capcom Mas estarei mostrando algumas imagens O último jogo lançado das séries foi em 2006 Pro Playstation 2, acredito eu O jogo é muito massa É baseado num ninja Ou samurai, tanto faz Que Paris Que Paris tá sendo invadido Por alienígenas Então você tem que Tentar destruir esses alienígenas O interessante é que você tem tipo um demônio Que entra em você Você vira o capeta E você sai dando esfacada aí no pessoal Muito massa o jogo A Capcom falou que tem interesse em trazer o jogo, né? E vamos aguardar ver o que acontece A seguir estamos vendo uma imagem Aqui dos jogos mais vendidos Semanalmente no Japão Monster Hunter que acabou de sair Tá liderando aí, né? Um milhão e meio de cópias vendidas na primeira semana Muito, muito impressionante, cara E agora essa segunda imagem aqui Dos consoles mais vendidos, né? Devido a que o Monster Hunter acabou de sair Isso aí ajudou pra caramba As vendas do Nintendo 3DS Que tá liderando essa semana aí em vendas, né? Bom, como todos sabemos Tivemos aí o Games Award 2015 Foi essa semana Onde eles escolhem vários jogos Em várias categorias E vou falar Algumas das categorias mais relevantes Pelo menos Pra mim, né? E vamos começar aqui com o jogo do ano Que foi The Witcher 3 Wild Hunt A seguir temos O desenvolvedores do ano Que é o CD Project Red Que é o mesmo pessoal que criou O The Witcher Em seguida O melhor indie O melhor jogo de indie Temos aí o Rocket League A seguir O melhor jogo mobile Ou handheld Temos aí Lara Croft Go O melhor jogo narrativa Tivemos aí Her Story O melhor soundtrack de qualquer jogo O melhor soundtrack de qualquer jogo Temos aí Metal Gear 5 Phantom Pain O melhor jogo de tiro Acreditem ou não É o Splatoon Jogo da Nintendo Jogo da Nintendo Muito massa Parece E temos aqui O melhor jogo de aventura E ação Metal Gear 5 Phantom Pain Melhor jogo de RPG Temos o The Witcher 3 De novo O melhor jogo de luta Temos aí Mortal Kombat X O melhor jogo de estilo família Ou familiar Sei lá Temos aí Super Mario Maker O melhor jogo de esporte Ou corrida Temos Rocket League Show de bola Esse jogo O melhor jogo multiplayer Temos de novo Splatoon Cara Esse jogo Tá que tá O jogo mais Anticipado Por todos os gamers É esse aqui O No Man's Sky E o jogo Esporte Do ano É Counter Strike Go Show de bola Esse jogo Bom A seguir Temos O evento Mais importante Da semana Que eu quero dizer ainda Que ainda está acontecendo Então Vocês estão vendo Imagens aí Do jogo Ranch e Clank Esse jogo Estará disponível No Playstation 4 Acredito eu Que em 2016 É Interessante Que o jogo O jogo vai sair Antes que o filme Mas Pelo menos Nos cinemas Eu digo assim O filme nos cinemas Mas Se você pegar o jogo Você vai ter acesso Ao filme Primeiro Antes que saia nos cinemas O que é tipo Massa né Tipo um bônus E o joguinho Tá bem massa Parece ser divertido Eu pretendo pegar ele sim Vamos ver como é que vai ficar Isso aí E a seguir E a seguir Temos imagens aqui Do Guns Up Esse jogo Está disponível Agora Na Playstation No Playstation Store E ele está De graça Tá Tá de graça Aí pra Pra nós Aí Todo mundo Show de bola Esse jogo Deve estar cheio De microtransações Porque Está de graça Como é que eles vão fazer Dinheiro No jogo Mas enfim Eu vou pegar ele Vou trazer Uma gameplay Dele aí Mais tarde A seguir Temos Esse joguinho Que me chamou Atenção O tal do Zodiac Orcanon Odisseu Parece ser um joguinho No estilo RPG E o interessante É que ele vai estar Disponível No Playstation Vita E no PS4 Só que eu pretendo Pegar ele no Vita Pra dar Uma vida Aí Pra ter mais Jogos no meu Vita Jogo em Itamassa Espero que tenha Cópia física Mas acredito Que seja Só digital E a seguir Em 2016 Teremos aí Uma porrada De jogo Vindo aí Feito Pelas pessoas Pelas pessoas Do canal Cartoon Network Que fazem As séries Do Adult Swim Que é uma série De desenhos Pra Pessoas maiores Pessoas aí De 16, 17, 18 anos Pra cima Porque Adult Swim É conhecido Pela putaria Que eles fazem lá E tem Uma porrada De jogo Vindo aí Que eles estão fazendo Eu nem sabia Que eles faziam jogo Fui descobrir isso Agora Nesse evento Da Playstation Experience E a maioria Dos jogos São bem pequenos Bem simples Com certeza Todos esses jogos Virão aí Pro Playstation 4 Mas eu não sei Eles não falaram Nada Do Vita Então eu não sei Como é que vai ficar Isso aí Como eu falei São jogos Bem simples Então a transição Do Playstation 4 Pro Vita Não deveria ser Tão difícil Assim Até que tem Joguinhos aí Que tem Uma lógica Interessante E um aspecto Diferente Dá vontade De jogar Esses joguinhos Descê E atos Têm O Têm Tuco Pois Têm Têm Você Têm 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 Galera, vocês estão vendo agora uma imagem do novo personagem do Street Fighter, conhecido como Fang. E esse aqui foi um dos jogos mais aplaudidos no evento de ontem. Esse aqui é o Final Fantasy VII. Ele está disponível hoje para o PC e estará disponível em breve para o PlayStation 4. O jogo está muito foda, está muito bonito, cara. Eu joguei Final Fantasy I, II, III, V, Final Fantasy Tactics, mas eu nunca joguei esse aqui, o VII, e eu ouvi falar que o VII é o melhor que tem, então eu pretendo pegar esse jogo. Ele é exclusivo para o PS4 e PC, tá? E agora temos um jogo indie vindo para o PS4, feito por um dos desenvolvedores aí da Sony, então quer dizer que o jogo será exclusivo, eu acho. Pelo menos é o que eu acho, não sei. Esse jogo é conhecido como Hob. Se vê muito massa, eu gostei da arte do jogo, e eu me amarro em joguinho assim, de 3D e tal, no estilo aventura. E vamos ver, né, como é que vai ficar isso aí. Agora vocês estão vendo imagens do jogo Fat Princess. Esse jogo está disponível agora na Playstation Store, e se você pegar esse jogo antes do dia 15 de dezembro, você vai receber uma DLC de graça. Caso contrário, você não vai receber porra nenhuma. Então, se você está pensando em pegar esse jogo, compra ele antes do dia 15 para você ganhar essa DLC aí. O joguinho está bem bacana, co-op aí. Eu acho que está faltando jogos assim no PS4, então é capaz que eu pegue ele. E agora vocês estão vendo uma imagem do jogo Ni no Kuni. Está saindo o Ni no Kuni 2 para o PS4, e vai ser exclusivo, tá, gente? E agora um dos jogos mais diferentes, digamos assim, né? É um jogo onde você controla um robô de 30, 40 metros de altura para jogar golfe na cidade. Isso mesmo, eu não estou inventando isso não. É basicamente isso o jogo. Eu não gosto de golfe, para falar a verdade, então é capaz que eu não pegue. Dependendo do preço aí. Se o jogo for 60 pila, 60 dólares, eles vão ficar sonhando. E essa daqui foi uma notícia que me deixou um pouco feliz, para falar a verdade. A Sony está lançando aí 8 jogos de PS2 em Full HD, né? 1080p, com suporte a troféus. E alguns dos jogos que eles estão lançando aí que, para mim, eu pretendo pegar, sem dúvida, é o Twisty Metal Black, que é esse aí. E eu pretendo também pegar o GTA San Andreas. Eles finalmente trouxeram o jogo GTA San Andreas. Eles tinham já o jogo no Classic PS2, só que não tinha suporte a troféus. Então eu não peguei. Mas agora que eles estão trazendo esse jogo, né? Para o PS4, com suporte a troféus, eu pretendo pegar esses 2 jogos. Daqui a pouco eu vou mostrar a lista aí dos jogos, dos 8 jogos que estão vindo aí. Mas é isso aí, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí